Música ...Sócio responsável pela área de entrevista do escritório, Tosine Freire. E agora vamos falar um pouco sobre prevenção a riscos trabalhistas. Doutor, tenho acompanhado a justiça do trabalho brasileira, principalmente aqui no estado de São Paulo, investindo na sua infraestrutura, em preparar melhor as equipes e cada uma das juntas para buscar um atendimento mais rápido das causas trabalhistas. Mas apesar de todos esses investimentos, o que a gente vê é que parece que o número de causas vem crescendo em uma velocidade maior e a velocidade continua lenta, o que dá sinal que temos problemas sérios. O que está acontecendo na nossa justiça do trabalho? É muito simples, Paula. Resolver o problema não é. A justiça do trabalho é a justiça mais democrática do Brasil. Ninguém tem acesso tão fácil a uma justiça como é a justiça do trabalho. Veja bem, não se paga para entrar na justiça do trabalho, não se recolhe custas. Se você condena em custas, você consegue a isenção das mesmas, uma declaração de suficiente. De que não tem condição de pagamento. Você, na maioria quase que esmagadora dos casos, não paga advogado. O advogado vira sócio do reclamante. Então faz um contrato que se chama de êxito, sucessivo. Quer dizer que se tiver um ganho da causa, normalmente o advogado fica com 10%, 20%. Eu já ouvi falar até 30% do valor da causa. Aí não é generalizando casos isolados, mas isso existe, Paula. E é lamentável. Alguns desses advogados até repedem, fazem pedido de verbas que o empregado recebeu já. Você está entendendo? O que ainda me preocupa, quando chegamos, pela minha experiência, 20 anos de empreendedorismo, e eu sempre busquei acompanhar, mesmo que poucas as ações trabalhistas, mas eu fiz questão de acompanhar muitas audiências. E a imagem que eu tenho da minha experiência é uma justiça do trabalho tendenciosa. A imagem de que o empregador é sempre o vilão, faz tudo errado e prejudica, e que o funcionário, ele precisa de um amparo e um cuidado. O que nem sempre acontece, mas eu sinto que essa questão, na meu ponto de vista, tendenciosa, agrava ainda mais esse cenário. Olha, Paula, eu não diria que é tendenciosa, eu não concordo com você. Ela é protetiva. Ela é protetiva. É natural que seja. O Brasil, ele vem, ainda há casos até, de pegar aí condições análogas de escravo. Trabalhadores bolivianos aqui do lado dos seus estúdios, trabalhando em condições assim, 14, 16 horas de trabalho, sem ver a luz do dia. Agora, vamos dizer, eu tenho um pouco de dúvida, se fizéssemos uma estatística do número de causas trabalhistas no Brasil, quantas empresas realmente se enquadram nesse cenário triste? É claro que existem empresas que estão fazendo coisas prejudiciais e erradas. Mas eu ousaria dizer que hoje o empresário brasileiro se preocupa em registrar seus funcionários, em pagar as verbas recisórias de forma adequada. Eu ousaria dizer que pelo menos 70, 80% das causas são empresas sérias. Mas elas acabam sendo tratadas como essas 20% de empresas que não estão fazendo a coisa correta. E às vezes eu tenho um pouco de dúvida do impacto disso no resultado da justiça do trabalho. Pois você foi no ponto. Eu estava dizendo exatamente por aí. É os bons pagando a conta dos maus. Quem vai para a justiça, normalmente, em teste, seria quem cria problemas. Não o empregador que tem problemas. Se criou o vício, se empregado por essa facilidade da democratização da justiça, que é nobre, mas também por haver mentiras em petições, em alguns casos isolados, não haver punição com relação a isso, estimula-se os maus exemplos. E uma coisa, isso é um círculo vicioso. É um círculo vicioso. Então, o que eu temo, que isso acontece muito, bons e excelentes empregadores do Brasil, numa mesa de audiência, às vezes sendo tratados pelos juízes, como se fosse aquele empregador informal que não trata e não registra os empregados. Quando, na realidade, isto são exceções. Não dá para generalizar. Nós temos aqui, sabe, eu vim de uma audiência ontem, em que o juiz chegou e falou, doutor, eu conheço a sua empresa e tenho certeza que sua empresa não iria fazer uma coisa dessa. Que bom. Deixa examinar os autos. Sinal dos tempos. Não, é verdade. Não podemos generalizar. Agora. É muito importante que juízes fiquem atentos a separar o joio do treino. E aí, fazer o papel do juiz, né? Punições severas àquele que não cumpre a legislação, tá? E, desculpe o termo, pegar leve com aquele que está cumprindo e que está sendo uma vítima da banalização do intuito da reclamação trabalhista. Porque isso existe. E agora, uma das coisas que eu queria entender um pouco é que eu vejo que virou moda nos últimos anos, assédio moral. Por que que vem crescendo tanto pedido de assédio moral em reclamações trabalhistas brasileiras? E em que casos isso realmente representa um risco? Paula, isso é novo, porque o direito brasileiro não abrigava a reparação por dano moral. Isso veio da Constituição Federal de 1988. Isso demora um tempo, está se começando a juristas escrever sobre o assunto, há poucas leis sobre isso, não se definem quais são os valores e tal. Mas, novamente, banalizou-se o Instituto. Meu patrão me mandou embora e eu sofri um assédio, um dano moral, por isso eu quero uma indenização para o dano moral. Gente, a indenização pela demissão já foi paga. Infelizmente, há-se o direito. Já tem até uma multa sobre o valor do fundo de garantia. Mas, Paula, nós temos uma carteira imensa, com bastante processos dentro do meu escritório. Isso eu posso te assegurar com certeza. Os juízes são muito criteriosos com isso. Há uma banalização do Instituto. Todo mundo pede, eu diria, de cada dez ações, oito têm pedido indenização para o dano moral. Mas os juízes não caem nisso, eles não entram. Eles investigam, eles apuram e eles estão sabendo separar, realmente, quando é o caso da aplicação de uma indenização, quando não é o caso da aplicação. Ainda bem, que bom. Isso é muito importante. Agora, eu queria falar um pouquinho, vamos dizer, os empresários sonham na tão falada reforma da nossa legislação trabalhista. O doutor aí, com muita experiência nessa área, acredita que isso vai acontecer? Podemos ver no futuro, não sei se próximo ou longo, uma verdadeira reforma trabalhista que ajude o nosso país a realmente gerar empregos, se desenvolver e crescer economicamente? Paola, a reforma é inevitável. O Brasil trava se não tiver reforma. Nós estamos perdendo a competitividade em números assustadores. O Brasil teve um boom nos últimos 15 anos da economia, aproveitou esse boom. Mas a nossa competitividade com relação aos estrangeiros está num declínio assustador. Se fecham empresas aí todo dia. Empresários estrangeiros estão deixando o Brasil em substituição à China, à Rússia, até mesmo à Europa. Claro, porque eu vejo a limitação, limitação da hora extra, é proibido trabalhar os domingos. Eu venho do segmento de lavanderia, onde existem lavanderias hospitalares. Um hospital trabalha sete dias por semana, 24 horas por dia. Como que uma lavanderia não vai trabalhar um domingo, vai parar um hospital? Só que se você soubesse o quanto essas lavanderias estão sofrendo por causa da legislação e da postura dos sindicatos, eu vejo que o nosso país não se desenvolve por isso. É inevitável. Uma hora vai cair a ficha e alguém vai levar. Eu acho duro para o governo do PT encabeçar isso. É a plataforma de campanha dele, foi quando, desde quando o Lula veio, é uma bandeira difícil. Isso me desanima, hein? Estou vendo que é mais longo prazo do que eu gostaria. Eu não vejo o que você chama de reforma, e eu vou discutir rapidamente isso, a curto prazo. Eu não vejo, tá? Mas reforma não dá. Porque se você for falar reforma, é palavrão. Vai emperrar o sistema. Aí se mudou-se para flexibilização, se mudou para flexibilização. Puxa, que termo mais bacana, legal. Bom, virou neoliberal, tá? Também é palavrão para muita gente. Agora, se usa um outro termo, tá? Vou te ensinar. Qual? Modernização. A CNE tem uma cartilha recentemente lançada, fantástica. Olha que interessante. Acessível? Acessível, está na internet, no site da CNE. Vou buscar para colocar o link dessa cartilha. Mas eu fiz aquela minha leitura dinâmica, de tudo, direito. Ela tem uma apresentação fantástica, justificando o porquê que temos que modernizar a lei. Vou estudar essa cartilha. Recomendo a leitura a todos, tá? E ela parte de propostas concretas. Ela leva ao debate a discussão. Chama-se 101 Propostas de Modernização da Legislação Trabalhista. Ela transita por tudo que você está falando. Fala de domingo, fala de hora esta. Porque eu fico imaginando, por exemplo, eu outro dia vi na internet um caso de uma pessoa que constantemente coloca um anúncio para emprego. E aí, normalmente, recebe um número X de pessoas interessadas e eles só recebem currículos e pessoas de terça a sexta para a seleção. E por um erro, por uma falta de uma vírgula, deu-se a entender que era uma vaga para um trabalho de terça a sexta. Aumentou em dez vezes o número de candidatos e pessoas. Então, quer dizer que as pessoas querem mais, vamos dizer assim, liberdade para escolher. Por que eu não posso trabalhar sábado e domingo e descansar a semana inteira? E o Estado não permite. Não permite. Algema. O empregador quer dar curso de faculdade para o empregado e o INSS autua ele por isso. Porque o governo não dá. Ele quer dar? Ele quer dar porque ele quer contribuível e o INSS autua, dizendo que isso é pagamento de salário por fora. E aí ele tem que pagar INSS e verbas. Sabe, é um engesso. O Brasil precisa parar de achar que todo mundo é hipossuficiente. Todo adulto é disponível. Essa é a primeira discussão que nós temos que ter, Paula. Já não é mais o caso. O nível é elevado. As pessoas têm consciência. As pessoas são sindicalizadas ou não são, mas tem um sindicato por trás dela. Então, nós temos que conferir mais poder e validade aos contratos. Com certeza. A liberdade de contratação. Da própria pessoa escolher o que ela quer. Porque no fundo... Quando eu digo contrato, desculpa ter exagerado aí no juridiquésse. A vontade. Obrigado pela conhecção. Não, imagina. E agora, uma das coisas que eu acho interessante, um tema de uma mudança em relação à contratação temporária. Nesse final de ano, parece que diminuiu um pouco o número de contratação dos temporários. O que mudou? Claro. A interpretação da justiça de querer ficar exagerando na tutela das mulheres. Por exemplo, um contrato temporário é um contrato a prazo. Ele tem prazo para começar e prazo para terminar. E agora a justiça entende que se a trabalhadora ficar grávida no contrato temporário, ela é estável. Não pode mandar embora. Quer dizer que eu pego alguém... Quem é que vai querer contratar temporário alguém que pode ficar com ele, ter que ficar com ele por dois anos? Dois anos, né? Então, as medidas, elas são protetivas. Mas o tiro sai pela culatra. Você tem toda a razão. Eu conheço indústrias de lojistas, de shoppings, que eliminaram a contratação de temporários em suas lojas e fizeram com que empregados trabalhassem 14 horas por dia. É um absurdo. O que é até proibido pela nossa legislação, né? Totalmente proibido. Porque nós temos um limite de duas horas extras por dia. Você sabe que os meninos da loja até gostaram? Ah, claro. Você tem que ganhar um monte de dinheiro e falar, eu não vou me importar de 30 dias só ficar... Mas veja bem, aí nós temos... Peraí, tem uma coisa por trás de tudo isso. Da vontade. É a saúde. Às vezes a pessoa está necessitada, então vai ter a vontade de trabalhar 20 horas e vai morrer depois de um tempo. Então, temos alguns limites. O fato é que você tem toda a razão na tua afirmação. Já tem um grupo de mulheres aí que está tendo uma discussão em torno de... Há um benefício agora durante o aviso. Uma vez que você dá o aviso prévio, o contrato se coloca a termo, ou seja, a prazo. Porque ele tem prazo para terminar. Dali a 30 dias acabou o contrato. E agora, recentemente, a Justiça do Trabalho entendeu que se a trabalhadora ficar grávida após a demissão, no prazo do aviso prévio, ela tem direito à estabilidade. Ou seja, ela está grávida, vão pagar ela, ela não sabe que ela está grávida, porque ninguém sabe que está grávida, é para um dirigir disso. Perfeito. Ela vai descobrir que ela está grávida depois que ela já saiu há três meses da empresa. Aí ela vai ter um neném, depois de dez meses ela vai entrar com uma ação trabalhista. Eu te pergunto, é justo o empregador que não sabia de nada pagar essa conta? É, porque ele vai ter que pagar os nove meses da gestação e mais um ano de estabilidade. Eu te digo que você acha que isso vem para beneficiar as mulheres? Não, de jeito nenhum. Obviamente que o empregador vai pensar, antes de contratar uma mulher, ele vai preferir um homem nessas condições. E ainda mais essa história que estava se comentando do aumento do período da licença maternidade. Que história é essa? Porque chegaram a cogitar... É facultativo. Tá. É a empresa cidadã. Ela que quiser fazer isso, ela pode fazer. Ela que arca, ela que paga. Ela tem benefícios fiscais por isso, tá? É, porque, vamos dizer, dentro do período dos quatro meses, na verdade quem está pagando é o INSS. Porque o valor do salário da mulher que está grávida, a empresa desconta no valor que ela tem a pagar do INSS. Exatamente. E no caso dos seis meses, ela continua descontando? Ela arca. A empresa arca. A empresa arca com essa diferença, tá? Ela tem alguns benefícios fiscais por torno disso. Não recupera tudo, ou talvez recupera. Depende da modalidade, de como ela declara imposto de renda, de inúmeros fatores, tá? Mas olha, Paula, eu acho que... Eu gosto muito dessa extensão, tá? Em países do primeiro mundo, os prazos são maiores. Isso funciona. Bom, mas os prazos são maiores, mas muitas das licenças maternidades é sem salário. A mulher se afasta e abre mão da sua remuneração naquele período. O problema, Paula, nós pagamos cerca de 35% do salário para a Previdência Social. O patrão paga 27%, 28%, 29%, dependendo do empadramento dele. E o empregado paga 8%, 9%, até o limite de tudo. Sabe, é muito dinheiro para a Previdência, ela tem que arcar com isso. Não é justo passar isso para o empresário, né? Infelizmente, é mais um encargo. É uma taxa de Previdência das mais elevadas do mundo, Paula. Não, isso é um problema muito sério. Doutor Marcelo, eu quero agradecer muito pela contribuição tão valiosa. Foi muito bom. Tenho certeza, esse é um tema, como disse, de uma legislação complexa. Tem várias abordagens, mas eu tenho certeza que conseguimos trazer informações valiosas para que os empresários que estão nos acompanhando tenham menos risco, porque a preocupação é muito grande. Uma indenização trabalhista pode comprometer a saúde financeira da empresa. Então, é muito importante essa prevenção. Quero agradecer e parabéns pelo trabalho. É um prazer imenso estar aqui, eu tenho orgulho enorme. E eu desejo ao seu público da boa sorte a todos e vamos empreender. Muito bom. Faz parte da nossa vocação. Muito bom, muito obrigada. E eu passo para os meus agradecimentos. Agradecimento a Lia Cabelereiros, que fica ali em Pinheiros e está sempre cuidando. Tem um ambiente acolhedor e com muito profissionalismo para te atender bem. A Nani sempre na maquiagem. Vale a pena você conhecer. E agradeço também a QDesign. QDesign é uma agência de branding. Eles são responsáveis pelo desenvolvimento do logotipo do programa Alma do Negócio e também o desenvolvimento do nosso site, almadonegocio.tv, que vem com muitas novidades. Você encontra o programa Alma do Negócio no Facebook, no Twitter, sempre trazendo novidades importantes para o empreendedor de sucesso. Muito obrigada, uma boa tarde e até a semana que vem. Obrigada, uma boa tarde e até a semana que vem. Obrigada, uma boa tarde e até a semana que vem.